Muito bem queridas e queridos Autoverkins, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Autoverk Na Autoverk Garage, que é a sua oficina para carro premium, carro de luxo, carro esportivo, SUV para a família É para todo mundo, manutenção, revisão, pré-compra de carro premium, vem aqui na Autoverk Tem aqui o nosso telefone, nosso endereço, faz seu agendamento e vem aqui para o Autoverk Quero agradecer os nossos parceiros aqui, a franqueira Seguros, você está com o seu carro premium Quer fazer seguro do seu carro, faz com a franqueira Eles estão lá em BH, mas eles fazem seguro para o Brasil inteiro, é o melhor preço de carro premium, eu garanto Fala que viu no Autoverk, pegue condições especialíssimas E também a supervisão laudo, você quer comprar um carro, fazer a pré-compra aqui no Autoverk Ter a certeza de que a parte mecânica está boa e depois você quer saber da parte documental Se passou por sinistro, roubo, furto, passagem por leilão Quer saber toda a capivara do carro, quer saber se bateu, se não bateu, se capotou, como é que foi? Fala com a supervisão, o laudo, eles tem o laudo Certicar, que é o laudo mais completo do mercado Ok? Passado isso, eu dando já para vocês todas as dicas de sucesso para ter carro premium Você sabe que a gente já fez muito vídeo aqui no nosso dia a dia da oficina A gente fala muito de carro alemão e carro inglês E às vezes acaba passando batido um pouco os carros americanos Apesar, teve até um cliente meu que falou assim Pô, Carlos, você não fala nada de Cherokee, você não gosta de carro americano? Nada, ao contrário, eu amo os carros americanos Eu acho que são carros, assim, extremamente confortáveis São carros que tem uma mecânica um pouco mais simples do que os europeus Às vezes, dependendo do carro, não tem tanta sofisticação quanto os europeus Mas são carros extremamente bons, tá? Excelentes Peças também não é tão difícil de achar Comparando isso, claro, com o mercado europeu E eu sou grande fã de Jeep Cherokee Porque eu já tive Cherokee Eu tive a geração lá atrás A 5.9, a Limited LX Que espetáculo de carro Acelerava pra caramba Fazia 2 km por litro Naquela época, tipo, acho que foi meu segundo carro Era só alegria Gastava gasolina, enchia o tanque Comia uma gasolina do caramba Gastava tudo que era, tipo, pneu Fazia tudo que, né? Tinha meus 19, 20 anos Uma LX 5.9 Baita carrão Tenho saudades até hoje Mas hoje, nós vamos falar da Grand Cherokee Especificamente a quarta geração dela Que é a WK2 Todos os alemães e os ingleses, eles denominam as gerações Então, nessa caso, dessa Grand Cherokee, WK2 Foi lançado no Salão de Nova York em 2009 Foi um sucesso danado Que ele melhorou muito Tanto a rigidez torcional O carro tava... Reduziu os ruídos internos Vibração de carroceria A suspensão agora completamente independente Então, isso mudou um pouco o conceito da Cherokee Que a gente conhecia mais como aquele caminhãozão bruto Agora começou a vir um pouco mais de tecnologia pro lado do luxo Não dizendo que as outras Cherokees não fossem carros de luxo São carros de luxo Mas assim, não são carros tão sofisticados quanto, por exemplo Uma Discovery, uma ML, uma Cayenne, uma X5 Que são carros ali que tão batendo ali de frente com ela Quem que vai numa Cherokee? Vamos lá falar um pouco do perfil Primeiro, a Cherokee O que atrai muito nessa versão específica que eu vou falar Que é o motor 3.0 V6 Turbodiesel 241 cavalos 56 quilos de torque Câmbio de 8 marchas Esse motor é da Fiat Powertrain Technologies Com injeção Multijet 2 Sim, Fiat É ruim, é bom É Fiat É Jeep, Chrysler, Grupo Stellantis Muita gente tá procurando Cherokee Como uma alternativa, por exemplo Às vezes tem um pouco de medo de entrar numa Discovery Tem um pouco de medo de entrar numa X5 Apesar que uma X5 a diesel já é um patamar bem mais caro Uma ML 350 CDI As pessoas têm a tendência de pensar Ah, porque o carro é americano Ele não tem uma mecânica tão complexa quanto os europeus E eu vou neles Sim, por parte tá Tá certo esse raciocínio O problema é o seguinte Vamos falar um pouquinho rapidinho Antes de falar dos problemas Vamos falar das coisas boas Vamos falar das coisas boas Você vai num carro desse Numa Cherokee dessa Porque o mercado dela hoje Nós estamos falando aí de 2013 Entre uma faixa aí de uns 90 mil reais Até 2020 Que é 370 a pau Então de 80 De 90 até 370 mil reais Ali do range de 2013 a 2020 Você pega uma Cherokee dessa Você embarca numa Cherokee Que tem muita tecnologia Por exemplo, ela tem a suspensão Com a tecnologia Quadratrack 1 Quadratrack 2 E Quadradrive 2 O que significa isso? Vamos lá Vou mostrar um pouquinho pra vocês A Quadratrack 1 é um sistema 4x4 full time Que é focado na economia de combustível Já a Quadratrack 2 Já é A caixa de transferência funciona em outra velocidade Pra impedir que o pneu derrape E coloca 100% do torque disponível ali No eixo que precisa ser corrigido Então nós estamos falando aí de Pra quem está procurando uma tecnologia Mais pra off-road A Quadradrive 2 É o diferencial traseiro eletrônico Que tem distribuição de torque Pra cada roda específica E em alguns casos A reduzida já é acionada automaticamente Muita gente não vai usar isso Assim como, por exemplo, eu também falo Do sistema off-road da Discovery Que são carros off-road Discovery e Cherokee São carros off-road 90% é SUV de cidade SUV de shopping Levar a criança pra escola Ir pro trabalho Pronto, acabou Você provavelmente, talvez Nunca use isso Então, dificilmente você vai ter uma pessoa Que vai comprar uma Cherokee Ah, pela aptidão dela de off-road Ok? O motor Que é o 3.0 Da Fiat Powertrain Technologies Nas especificações técnicas ali Diz que ele faz 730 milhas de autonomia Discutível 730 milhas nós estamos falando aí na base de 1150 quilômetros com um tanque Vamos lá É aí que começam os nossos problemas O que acontece? Como uma alternativa aos SUVs alemães Às vezes a pessoa entra com medo de entrar na Discovery Por causa da suspeição a ar Que essa aqui não tem Nesse caso aqui não tem Entra numa Discovery Entra na Cherokee com medo da Discovery Por conta do motor biturbo diesel Que eu já falei sobre ele Já fiz vários vídeos Pode clicar aqui Vê lá nas nossas playlists Tem vários vídeos falando sobre Discovery Que é um excelente carro Mas você tem que saber lidar com algumas coisas Então você tem medo de descabinar o carro A pessoa fala Ah, não quero passar por isso Então vai aí na Cherokee Não dá pra você comparar com uma Cayenne Não dá pra você comparar com uma X5 Porque a X5 e a Cayenne são carros mais SUVs esportivos Enquanto a Cherokee ela tá mais pro estilo ML 350 Estilo Discovery Que são carros que não são de performance Mas assim, apesar de terem um motor Com um baita de um torque aqui Nós temos 56 quilos de torque Você não vai comprar pela esportividade Você vai comprar pelo design Pela tecnologia Pelo motor Mas não pela performance 0 a 108.2 segundos Ela pesa 2.4 toneladas É um carro dia a dia Um carro estradeiro É um carro pra você viajar Viajar com a família Um carro espaçoso Não é sete lugares São cinco lugares Mas é um carro que dá conta de sobra pra 90% das pessoas Por que eu falei que os problemas começam ali no motor? O que acontece? Esse motor já tem uma tecnologia que é o do filtro DPF Que é o Diesel Particle Filter Que é um filtro Apesar do nome de ser filtro As pessoas acham que é um filtro tipo um filtro de ar Não é Não é É um filtro que vai ali Que é um Vou mostrar aí pra vocês A foto De um DPF Ele é um Vamos dizer Seria parte do escape ali Pra ajudar Para diminuir a emissão de gases poluentes Ou seja Pra você Entrar na nova regra de emissão de poluentes Que tem lá nos Estados Unidos E consequentemente na Europa O que acontece? O nosso Diesel S10 Não é um diesel Igual o diesel que se tem lá fora Europa Estados Unidos Então muita gente está enfrentando problema nesses filtros DPF Tem casos de por exemplo Que Não é o nosso caso A gente não recomenda Não faz isso Mas Tira-se o filtro E Retira todo o miolo do filtro Desse filtro DPF E Cancela ali Através de programação A luz eletrônica Então assim Não aparece a luz de injeção Mas ao mesmo tempo Quando você vai acelerar o carro Aquela nuvem de fumaça Preta Enorme Então Como nós não temos mais Tipo um controlar da vida Pra emissão de poluentes Acaba que Tem gente que convive com isso O carro polui pra caramba Ele já não tem aquela mesma performance E não tem também a mesma autonomia Apesar que eu acho que nessa autonomia Que eles falaram De mil e cem quilômetros Talvez Lá na realidade deles Na nossa aqui Eu acho muito difícil Por diversos fatores Esses carros com filtro DPF E aí Vai a regra também Pra uma Discovery Pro ML Pro uma H5 Ou pra qualquer outro carro a diesel Mais moderno Com esses filtros DPF Esses Esses carros Você precisa colocar Um óleo específico Pra partícula diesel Ok Não adianta você colocar Ah, mas eu vou colocar O 100% sintético Não Não adianta ser só O 100% sintético Você tem hoje Uma tecnologia de óleo Que é específica Para esses carros Então não adianta Criar Inventar Reinventar a roda Que você vai se dar mal Com esse tipo de Com esse tipo de De carro Tá Outro problema comum Arrefecimento Né Essas xeroquias que vem aqui Tem problema de De reservatório Alguns problemas De vazamento de óleo Que mais Suspensão Muito problema assim Por exemplo De bucha Bandeja Amortecedores No caso Por exemplo Essa daqui Tá fazendo uma revisão completa Ali na parte de amortecedores Arrefecimento Por que me parece Os amortecedores dela Nem são tão caros assim Tá Nem são Não são mesmo Não são mesmo Tá Nem se compara Por exemplo Ao amortecedor De uma De uma X5 Não se compara Tá É bem mais barato Bem mais barato Mas ao mesmo tempo Você também tem que Tem que cuidar Porque senão Nesses carros premium A combata vai Multiplicando Ok Você tá de olho Numa xeroqui Assim É É muito importante Você tem Algumas opções De 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 motorização Por exemplo Eu já sou o cara Mais ligado Pros carros A gasolina Do que o diesel Eu entendo Que tem gente Que precisa Da autonomia E precisa Ter essa Economia De combustível Aí Porque usa Muito carro Ao mesmo tempo Os carros A gasolina Por exemplo Você tem Opção Aí Esse V6 Pentastar Substituiu os antigos 3.7 e 4.7 Tá Ao mesmo tempo Você tem Nessa versão O 5.7 V8 O 6.4 V8 E o 6.2 V8 Super Charger Mas aí Nós estamos falando Já de SRT8 Uma linha Mais específica Pra bater De frente Com o KN Turbo Com o X5M ML63 Já é Outro papo Já é carro esportivo É um SUV esportivo Entendeu Eu já sou o cara Mais ligado A gasolina Porque eu acho Que o diesel Ele tem Algumas complicaçõezinhas Ali na parte De mecânica Que por exemplo Eu como tenho oficina E eu também nunca fui um cara ligado a diesel Também não tenho muita paciência Pra lidar com isso Eu prefiro a gasolina Por causa disso De contrapartida A gasolina Você tem que conviver também Com a realidade De 3, 4, 5 km por litro Fazer o que? Tem carro premium Quer pagar Bem Por um carro bom Uma das coisas Que você vai ter que conviver Num carro a gasolina É o consumo Que isso daí Não muda muito Pra esses carros V6, V8 Aí vai ser entre 3 a 5 km por litro Pronto Acabou Realidade nu e crua Quem falar diferente Que uma Cherokee Dessa V8 Vai fazer 7 km por litro É mentira Na cidade não faz não Não tem como Não tem Ok Meuzinho Você precisa decidir O que é melhor pra você Quero uma Cherokee O que você precisa? Você precisa de autonomia? Vai na diesel Você quer Você quer usar Na cidade Você não quer ter tanto problema Com essa questão De filtro DPF EGR Vai na gasolina Na gasolina Sua vida vai ser mais tranquila Tá? Espero que eu tenha ajudado Aí vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Entre em contato com a gente Se você quer fazer manutenção Revisão pré-compra Ok? E ó Já tá vindo muita Cherokee Muita Cherokee Não é porque Não é porque tá vindo Porque é ruim Tá vindo porque Tipo as pessoas Descobriram que a gente Também trabalha Com a linha diesel Cherokee Então começou a vir bastante Pode trazer seu Cherokee Pra cá Vai ser muito bem-vinda Ok? Espero que vocês tenham gostado Tem dúvida? Tem alguma reclamação? Tem coisa? Coloca aqui Manda aqui pra gente Manda no nosso WhatsApp Ok? Até o próximo vídeo Do canal do AutoBerck Tchau Tchau